Fala, primos! Investidor da Zaraba com mais um Segunda da Zaraba, galera. Toda segunda-feira, comprando algum ativo, mostrando a movimentação da minha carteira. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei hoje ou essa semana, beleza? Então, antes de mais nada, já deixa aí o like. Veja se você está inscrito no canal, me ajuda demais. Muita gente assiste e não se inscreve. Então, vai, clica aí no sininho, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos ver o que está rolando aqui na semana. Hoje é segunda-feira, dia 30 de outubro. Provavelmente você vê depois, não é uma semana, né? Faz parte, porque tem uma edição. Mas vamos ver, então, o que está rolando, galera. Boa vez pra caindo, novamente. 112 mil pontos, se eu não me engano. Umas três semanas atrás estava 115, agora está 112. Daqui a pouco vai chegar a 110. Eu não duvido nada que mais pra frente pode voltar a 100 mil pontos, hein, galera? Fica de olho. Por isso que eu não estou comprando muita bolsa, não. Eu faço compras pontuais, alguns ativos. E hoje eu comprei um ativo aí do Brasil. Vou mostrar pra vocês e a ação, tá? Dólar subindo, como sempre, né? Impulsa na minha carteira, 5 reais e 5 centavos. E por quê, galera? Muito provavelmente, né? Porque as falas do Haddad aí não convenceram o mercado hoje. Ele falou uma coisa que foi bom. O mercado aceitou, mas a sua maioria não aceitou. A gente vai ver isso agora. Vou fazer até um react do vídeo do Haddad aqui, né? Do Haddad. Por que as falas do Haddad não convenceram o mercado? Vamos ver o que ele falou aqui. E aí a gente vai discorrer sobre isso. Então, o que o presidente constatou... O presidente. ...a uma evidência com base nos números... O Lula, né? ...que está omitindo a informação da sociedade, é que esses ralos fiscais, tributários, esse gasto tributário, ele está num patamar exagerado em função dessas decisões que foram tomadas. em 2017, eles estão falando de uma coisa... Ó, um ponto aí, né? É uma coisa que eu fico indignado, como sempre, é que o PT, e no caso aí o Haddad, sempre ocupa terceiros, né? Ele falou 2017, então... Acho que foi o Temer, né? Na época de 2017. Então, a culpa é do Temer, que agora os gastos fiscais estão tudo uma zona, é o Temer. Não foi a DIMO em 2016, né? Em 2015. Não, é o Temer. A culpa é do Temer. De seis anos atrás. Mas que a repercussão está acontecendo agora. Porque a verdade é que a sustentabilidade do país depende da correção, da erosão da base fiscal do Estado brasileiro, como eu venho dizendo, desde dezembro do ano passado. Da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado com a situação fiscal, eu não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças. Ah, isso é balela, galera. O seguinte, o que aconteceu? O Lula, ele falou o seguinte, o que ele falou aqui da meta zero, né? O Lula afirmou a semana passada que seria difícil atingir a meta de déficit fiscal zero no próximo ano. Ou seja, você equilibrar as contas para a arrecadação do Estado, do governo ser maior do que os gastos. Teoricamente, o déficit primário é que os gastos estão maiores do que a arrecadação. E aí eles estão atirando para tudo quanto é lado, estão fazendo aí todas as manobras fiscais para tributar offshore, etc, etc. Isso daí não vai resolver o buraco fiscal, não vai resolver enquanto a máquina pública tiver um custo muito alto, tá? É muita gente pendurada, muitos cabites de emprego, é tanta coisa e o Estado, ele não resolve esse problema que é redução de custo. Enquanto não resolver isso, o Brasil não vai para frente e não vai para frente. Eles não vão resolver isso. Quem está lá não quer sair e muita gente que está fora quer entrar. É uma zona só, tá? Então a gente viu que isso daí impulsionou o dólar e fez com que o índice da Bolsa caísse na segunda-feira. Mais um passo para trás, mais um 7 a 1, né? Eu não estou suportando mais. O que foi de um lado positivo disso foi a indicação do professor da Fundação Getúlio Vargas, o Paulo Pichetti e o servidor de carreira Rodrigo Alves Teixeira. Esses dois nomes vão passar por Sabatina para ser diretores do Banco Central, mas eles são nomes técnicos. São caras que têm uma formação técnica, trabalham no mercado. Então isso daí fez com que o mercado gostasse desses nomes. Porém, em contrapartida, a gente vê o discurso do Lula falando que provavelmente não vai ter o metafiscal zero aí. O Haddad só é um espantalho que vai ficar falando o que o Lula quer que ele fale, mas no final dos contos ele não tem voz ativa não. O Lula que vai estar mandando nisso, tá? E aí a gente vê que tem uma bolsa caindo. Minha carteira, como é que foi? Minha carteira hoje, vocês estão vindo aqui, minha tela. Galera, isso aqui é a My Profit, uma ferramenta, tanto tem aplicativo quanto site. Você controla todos os seus investimentos, integra com várias corretoras, Brasil Exterior, Cripto. Ele te notifica de dividendos recebidos em reais, em dólar, você tem vários gráficos. E o melhor de tudo, faz todo o seu imposto fiscal. Então o Imposto de Renda de 2024, ele já vai trazer para você praticamente pronto. Só você fazer um clique, porque ele tem um robozinho que ele preenche para você o programinha da Receita automático. Então você quer testar? Na descrição desse vídeo, o primeiro link vai ser o link da My Profit. Abra sua conta, você vai ter desconto, me ajuda e vai se ajudar. Beleza? Vale muito a pena, eu uso e recomendo. Então minha carteira hoje está subindo, 0,66%. Brilhom, muito bom. Minha carteira está subindo. O que eu comprei? Vou mostrar aqui para vocês, uma posição detalhada, para a gente ver o que eu tenho, o que eu comprei. Vamos descer, vamos descer a WEG, galera. WEG. Estou com 530 ações da WEG, preço médio de R$21,30 e estou com 51% de rentabilidade. Comprei WEG, não comprei WEG hoje, hoje a WEG está subindo. Aliás, eu falei nos meus stories lá no Investidor das Arábias, se você não me segue no Instagram, me siga lá, para você não perder em tempo real o que eu faço. Comprei, semana passada, teve uma queda absurda da WEG, 10%. Falei, quem é louco de vender WEG? Quem ousa vender WEG? Fui lá e comprei, a 31 e pouco, 31,85, vou deixar no final, quanto eu comprei. E hoje está R$32,30. Então, você vê que essas quedas fortes são quedas pontuais que vale a pena você, se você gosta de um antigo, se você acha que ele tem uma gestão boa, comprar. WEG, para mim, é a melhor empresa do Brasil, tá, galera? Eu não sou de ter muita empresa de crescimento no Brasil, só que WEG é WEG, né, pai? Como eu sempre falo, hashtag WEG é WEG, né, pai? Comenta aí se você concorda com isso. Aqui, mostrando aqui a notícia, na WEG, ela despencou 10%. Ela apresentou um resultado muito bom, mas era um resultado esperado. ele teve uma leve, né, desaceleração. O mercado é muito mimado. Ai, não subiu quanto eu queria, eu vou vender. Meu amigo, se você vai em road, se você olha no longo prazo, você tem que aproveitar essas quedas para comprar, tá, galera? Então, eu fui lá e comprei, e hoje está subindo mais, né? Então, acabei, o papel chegou a R$31,47, agora já está R$32 de novo, tá? Mas teve resultados bons, tá? Se você acompanha a empresa, você sabe, sem contar, né, que a WEG, ela começou a disponibilizar motores para uma empresa que teve parceria com a SpaceX, né? E aí, no final dos contos, o mercado meio que ficou foroçado, aí alvoroço. Ai, meu Deus, a WEG fechou com a SpaceX. E não foi bem assim. A WEG, ela começou a distribuir motores para uma empresa que tem parceria com a SpaceX, e aí, no final dos contos, o mercado achou que a WEG tinha fechado com a SpaceX. O que não foi verdade também. E aí, o mercado, as ações estouraram, subiram pra caramba, bateu 41 reais. Eu não vendi também nessa época, nessa parte, porque eu não gosto de ficar brincando de timing, galera. Se sobe muito, eu não quero me desfazer da empresa porque eu acho que a empresa é muito boa. Se cai muito, eu quero comprar mais porque eu quero ser sócio dessa empresa no final das contas. Lá na frente, provavelmente, ela vai começar a distribuir dividendos, ela vai provavelmente estar crescendo cada vez mais por ter resultados que não dependem somente do Brasil, mas ela também tem muitos clientes fora do Brasil. Esse é o grande X da questão da WEG, né? Ela é uma empresa de crescimento focada em um segmento que é bem difícil você entrar, ela já tem um nome muito forte e ela também tem muito cliente fora do Brasil. Então, isso faz com que a empresa tenha um funcionamento muito bom. Então, eu acabei comprando a WEG na última semana e essa foi a minha compra da semana. Eu acabei antecipando, comprei a China sexta, a WEG, quinta ou sexta. Então, essa foi as minhas compras da semana. Não seriamente, vai ser hoje, segunda-feira. Eu gosto sempre de ter um compromisso de comprar toda segunda-feira, mas às vezes, a gente tem oportunidades que não dá pra ser ah, não vou comprar a WEG só na segunda. Teria perdido a oportunidade, que hoje já tá subindo. Então, eu comprei na quinta, mas já valeu o aporte da semana. Porém, toda semana eu tô comprando. Próxima semana, eu vou comprar alguma coisa e vocês vão estar acompanhando comigo. Beleza, galera? Então, é isso. Essas foram as minhas compras. E não se esqueça de abrir sua conta na My Profit, testar, dá pra você agrupar os seus ativos por minha categoria que eu criei aqui, ações dos Estados Unidos, ETFs dos Estados Unidos, reserva de valor, renda fixa Brasil, colchão financeira, tá vendo? Você vai juntando tudo isso e ele mostra pra você os ganhos, a oscilação no mês, aqui no caso de outubro, 115 mil de ganho na minha carteira. Então, minha carteira subiu 115 mil. O maluco é bravo. Muito bom, né? No final das contas, subi aqui R$9,90, a partir de outubro, dá pra você agrupar por mercado, por exemplo, exterior, renda fixa, tesouro, tudo isso que eu fui criando, ele vai mostrando por segmento, tá, galera? É isso aí, galera. My Profit é My Profit, meu amigo. Depois você baixa lá, abre sua conta com o meu link que tá no comentário fixado, testa que você vai gostar pra caramba, beleza? Tamo junto, essas foram as minhas compras da semana. Me fala o que você comprou, né? Me fala aí o que você, se você tem, vega ou não, se você prefere outra empresa, é nóis. Até a próxima e toda semana tem vídeo, não se esqueça de curtir, siga o canal e ativa o sininho. Valeu e bora ruda! René Rabinier, se inscreva aqui e assista esse vídeo. Vamos comer, não assista esse vídeo.